Olá pessoal, no sistema agora de pedido tem um novo item chamado contratos, que seria o seguinte. Aqui eu tenho o pedido, e eu tenho o código do cliente, que é um dado que eu preciso. Eu vou entrar aqui em contrato. Ele já vai abrir uma outra tela chamada aqui contratos. Eu clico aqui, ele abre um editor de texto. Se eu quiser escrever qualquer texto aqui, ele vai, eu posso salvar. E posso imprimir esse texto aqui. E posso usar essa questão de anotação no próprio relatório aqui. Bom, mas tem uma outra coisa bem interessante, que é o seguinte, aqui eu tenho os campos em que eu posso interligar com o sistema. Se eu clicar aqui em campos, ele vai aparecer todos os campos que são úteis. Então, vamos supor assim, olha. Então, se eu for que eu estou fazendo um texto aqui, olha. Referente à empresa. Em vez de escrever o nome da empresa, eu vou escrever, vou copiar isso aqui, e vou botar isso aqui. Endereço. Aí, em vez de eu botar o nome do endereço, eu boto o endereço e o cliente. Agora, referente ao cliente, eu vou botar nome cliente. E assim sucessivamente. Eu posso gravar isso aqui, salvar aí. Amaril. Agora, no momento que eu quero substituir isso aqui, eu vou botar troca conteúdo. E já trocou aqui. E aqui eu vou vir e vou salvar aí, daí o nome de Jairo. Ok? O que que acontece? Se eu abrir o Amaril, ele abre com esses dados aqui. Se eu abro com o Jairo, já vai abrir com os dados do Jairo. Agora, é só a questão de fazer a impressão. Então, vamos supor que eu tenha que pegar um teste que eu fiz aqui. Aqui apareceu aqui o... Eu troco o conteúdo e já apareceu os dados aqui. E aí, é só imprimir ele daí. Bom, isso serve para qualquer tipo de texto que deseja fazer. É isso aí, pessoal. Até a próxima.